Velho, na boa Parece que o negócio tá meio difícil, hein? Tá difícil, galera A gente pensou que ia ser um pouco mais fácil Quase já levaram o nosso equipamento ali O andarilho olhou e falou assim Opa! Vamos lá, mano Tentar chegar ali Pô, menino, vocês estão muito devagar Vamos lá, vamos falar com ele É lá que nós vai Vamos falar com ele Se ele falar não, eu tô ciência Aqui eu não posso, mas se eu dar uma volta ali, eu posso? Não, mas ele não tá pedindo Só tira umas fotos rapidinho Claro Ah, mas o trem tá ali pra ser mostrado Deixa ele vir de encontro Vamos lá, vamos lá Muito bem amigos, depois de muita conversa O guarda responsável por cuidar aqui da estação de Bauru Acabou autorizando a gente, entrou em construção Quase que a gente perde a viagem Bom, a gente chegou ali no pontilhão na entrada aqui Nós fomos barrados, mas gentilmente o guarda conseguiu liberar a nossa entrada aqui Então tem muita coisa boa pra nós mostrar Vamos começar já Michel, tem uns vagões aqui que o pessoal deve estar reformando, né cara? Olha que coisa mais linda aqui, um vagão de passageiro da antiga ferrovia Dá uma olhada aqui Acho que está reformando esse vagão aqui, né Eduardo? Está reformando, olha aí Um vagão de bagagem que foi transformado em uma biblioteca Olha que bacana aí Vitola curta, né Michel? Vitola curta também, dá uma olhada lá Vitola curta, muito legal Esse vagão aqui tem um gerador de energia lindar Um gerador de energia, mas será que é original isso aqui? Ah, sim, sim Olha aí cara, que legal Isso aqui deveria ser pra manter a energia Da composição, sem precisar da máquina Alguma coisa nesse sentido Ou auxiliar na tração também Tinha alguns vagões que auxiliavam na tração Manda pra gente E você sabe o que a gente acha muito legal? O pessoal está fazendo o que? Algumas locomotivas o pessoal está restaurando, cara Então acaba sendo assim Uma forma de preservar o que sobrou da ferrovia, né Michel? Sim, sim Isso é muito bom, parabéns O guarda aqui, o rapazinho nos ajudou Isso aqui vai ser um vagão biblioteca, cara Pra criança Olha que legal A história aliada com a história Muito bom, né? Porque a biblioteca é só um depósito de livros E nos livros tem a história A história com a história Legal E outra coisa, pessoal A gente percebeu o que? Chegando aqui na estação de Bauru Diferentemente das estações da Alta Paulista Que estão todas assim Em estado de decomposição Está sendo muito bem cuidada Tudo muito bem cuidado E isso é muito bom Isso é muito positivo Olha aí que bacana Aqui está um museu ferroviário Que devido a pandemia Como a gente falou Está fechado, né Michel? Sim Mas ó Está aqui A gente espera que Os próximos meses Acabam abrindo A gente volta aqui Marca um horário Para mostrar Quantas pessoas Quanta gente, cara Quantas pessoas não chegaram E aí Ô Duércio Pegou o trem aqui também ou não? Passou por aqui com o trem? Não Nunca vi aqui Não Mas é no local A gente fica muito ansioso, né Michel? Quando pintava a locomotiva lá Era muito legal Eu ia para Campinas Passava de vez em quando por aqui O rapaz que cuida da estrutura aqui Avisou que aqui A triagem paulista é aquela Do lado Onde está aquela composição Não Aquela lá é a paulista A paulista, isso Exatamente E aqui Sorocabana Sorocabana E noroeste Vamos chegar lá Vamos chegar mais perto Até uma russa Olha que bacana Um trabalho de cuidar Das locomotivas Isso é muito legal, cara Olha que bacana Tem uma locomotiva russa Sendo restaurada Nesse momento aqui Bom, a gente não sabe Quanto tempo demora Para restaurar uma locomotiva dessa, né? Pessoal, e a Secretaria da Educação Vai acabar ocupando o prédio aqui Olha o cachorrinho Essa não foi no carro Nasceu aqui Ah, essa aqui? Então é de casa já Olha aí que bacana, cara A russa Você sabe qual é a diferença A diferença da Rússia e da V8? Da V8, Dudu, você sabe? Você sabe a diferença? Os eixos Os eixos Mas aquele queixinho ali na frente também Mas os eixos, ó É Tem uma nomenclatura, mas eu não me recordo agora 3 mil pontos 3 mil Ela consome mais Olha, a informação que a gente recebeu aqui, cara Que em tempos, né? De Fepasa Em atividade do trem Já houveram até acidentes com choque elétrico Dentro da Rússia, cara Ou dentro dessas locomotivas elétricas Olha aí Olha o tamanho dessa bicha, cara Olha aqui Eu não sei se... Olha aqui o tamanho do eixo, cara Nossa Rapaz, eu nunca vi uma de perto Eu já andei, não Eu já andei e nunca vi uma de perto Olha aqui, cara Que coisa mais linda Estão restaurando ela, ó Pode ser Vamos ver Vamos chegar aqui Vamos tentar mostrar ali dentro Olha lá a cabine dela, que legal É alta demais, cara Vitola larga Ela não tinha vitola métrica Dá uma olhada aqui, ó Isso é uma das principais características da Rússia Aqui, coisa mais linda A gente fechou pra frente Ela é grande, linda, linda Olha o farol O farol também é diferente da V8, né? Nossa, muito legal, cara Vitola larga Larga Aqui ficava a numeração dela, né, Edu? É Cada numeração dessa, Michel Tinha uma explicação Sim, olha De fabricação, modelo Como que é o nome? Numberboard Olha Por que é o nome Rússia? Essas locomotivas foram fabricadas pela General Electric, né? E seriam vendidas pra União Soviética Por causa da Guerra Fria O período de guerra lá da Segunda Guerra Mundial Eu não me recordo se é Guerra Fria ou Segunda Guerra Mundial Elas foram inviabilizadas de ser exportadas E aí acabaram sendo adquiridas por outras ferrovias A Ferrovia Milwaukee Mas ela tem no mundo inteiro, né? A gente vê Não, não, não Não, foram feitas algumas unidades específicas Aí a Paulista acho que comprou 5 unidades E as restantes ficaram com a ferrovia americana chamada Milwaukee Muito bem E fala que no truque delas tem a inscrição da capa Vamos chamar das peças que aqui estão no buraco de bronze que tem a roubada Que o pessoal usa macaco, hidráulico, pardia Aqui nesse buraco Esse miolo dela Na verdade isso é o motor, né? Ah, o motor é, são nas rodas É o gerador que fica lá dentro, né? Entendi Então existe uma peça ali de bronze Uma peça grande de bronze Aquela de alto valor, entendeu? E essas peças eram todas portadas, roubadas Não, não sobrou nada Sobrou nada Sobrou carcaça E ainda bem que o pessoal ainda está reformando E fica como, assim, uma coisa para relembrar, né, Michel? Ainda bem que tem pessoas da segurança mantendo o local Graças a Deus, graças a Deus Infelizmente tem pessoas que agem demais ainda E eu falo mais, Michel Se não tivesse a segurança aqui Eu acho que provavelmente não teria mais nada Mais nada, entendeu? Aqui, pessoal Deixa eu mostrar aqui dentro Olha, pessoal A parte do motor dela Que coisa mais linda Ah, bicho Isso aqui é uma casa, cara Dá uma olhada Aqui é dentro da cabina dela Tem uns bastões de controle Olha que bacana, cara Provavelmente os eixos aqui, ó Foram lubrificados para poder tracionar a locomotiva para cá Ah, entendi Porque se você reparar ali, ó Eles estão lubrificados, ó Ah, entendi Para poder locomover aqui dentro Provavelmente devido ao tempo que ela ficou parada As rodas devidamente estão travadas, né? Quanto tempo você acha que a locomotiva dessa é restaurada Assim, para ficar igual aquela V8 Pelo menos a carcaça dela, assim, cara Vai mais um ano aí Ah, vai muito trabalho Dá um trampo, né, cara? Que bacana Até colocar a pintura dela Olha que informação legal Sim Vamos lá Tá vendo isso aqui? Sim É uma escada Nossa E ela vai daqui até lá Até do outro lado Vou passar do outro lado No tempo que a Fepasa estava no seu auge Era um movimento tão intenso e tão grande Que era muito perigoso Atravessar para 5 mil pessoas por dia 5 mil pessoas por dia Na época de ouro da Fepasa Então o que aconteceu? O pessoal, na arquitetura da estação Colocou um túnel para que se atravessasse do outro lado Porque o fluxo de trens era tanto aqui Que tinha essa plataforma da Paulista Tinha o pessoal da Sorocabana Da Noroeste Sabe aquela estação lá? Tá vendo lá? Lá na frente Aquela estação foi a primeira estação da Sorocabana Ah, tá Porque a gente viu a anterior ali É, antes dessa e daquela A primeira Vai lá, leva a GoPro, vai lá Eu vou passar lá Olha só que interessante Esse detalhamento da segurança da travessia Tem até um eco aqui embaixo Uau Olha só Olha só Nossa, que lindo Olha só Aproveitar a iluminação natural Meu Deus E dava E essa passarela subterrânea Dava acesso ao outro lado da plataforma Aqui está interditado Eu vou ter que voltar, mas Muito legal Olha só Olha só passarela O pessoal embarcava aqui desse lado Eu desembarcava E se ela precisasse passar para o outro lado Ela vinha aqui por baixo Para ter uma segurança maior Para poder passar sem ter perigo Imagina quantas pessoas passaram por aqui A iluminação natural Nossa E aqui a pessoa tinha acesso ao outro lado Voltando A gente está voltando Para a plataforma 2 Olha que legal Nossa, muito bonito Muito bonito mesmo Aqui nós temos um vagão de passageiro Esse daqui já está bem deteriorado pelo tempo É pessoal Esse vagão aqui parece que não tem mais jeito Mas assim Da história da Fepasa É o que sobrou O pessoal guardou aqui debaixo da estrutura Para que não Isso deteriore ainda mais com o tempo Que deveria ser um bar Aqui é bar né Michel Porque não tem Não tem Aqui era um bar A pessoa vinha comprar um Guaraná Um negócio Enquanto aguardava o trem Um restaurante vizinho E colocava aqui Para não ficar A pessoa não ficar Aqui Cara, se eu não me engano Esses vagões aqui Acho que era dormitório Tá parecendo Parece Porque ele é tudo dividido Você imagina Um trem saindo de São Paulo Da Barra Funda Com destino ao Panorama Ele atravessava o estado Provavelmente aí 16 horas de viagem Não tem quem aguenta né Michel A pessoa ia Falava Dá uma descansada A gente que era pobre Viajava na parte Olha lá É dormitório mesmo Aí não falei para você Dá uma olhada aqui Olha uma caminha aí Em cima e embaixo Só que tem uma coisa Provavelmente Michel Quem usava isso aqui Era quem tinha A verba né Cara A gente encerra o vídeo Por aqui Valeu gente A gente se fala Daqui a pouco A gente se fala A gente se fala Obrigado.